Camarada! É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, paixão Quanto tu estás aqui Oi, 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 oi Eu entrego-me a ti Oi, 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 oi Dois corações no seu coração Dos paixões no seu coração É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, entrega, paixão Quando tu estás aqui Oi, 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 É amor, é amor, que eu sinto no meu coração. É amor, é amor, é amor, é loucura, entrega, é paixão. É amor, é amor, é amor, é amor, é amor. OI 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 É para quebrar com o duro vamos dançar Tudo bem OI 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 Seja moreta ou loira vem balançar Tudo bem OI 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 Vem dançar comigo Seguindo este ritmo Vem nos devem dançar Vai ser toda noite Todos lado a lado Quero ver balançar Essa dança que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém mais fica parado Quero ver miste com o duro Essa dança que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém mais fica parado OI 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 É para quebrar com o duro vamos dançar O duro oi 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 Seja morena ou loira vem balançar Tô com o meu albúrsa! OI, 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 OI É para quebrar o duro, vamos dançar o duro OI, 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 OI Seja amor é, já vira, vem dançar o duro OI, 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 oI Vem, 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 sabes, vem, vem, é só dançar Lá, desculas não, não te digas, não vem dançar Balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver vestido duro Balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Oi, 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 oi É pra quebrar, o duro Pra descansar, o duro Ai, oi, oi, oi Oi, 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 oi Seja morena, a loira vai balançar Todo da, oi, oi, oi Só vai aí, aí Coração Jerno vinto É pra quebrar, o duro vamos dançar Seja morena, a loira vem balançar É pra quebrar, o duro vamos dançar Seja morena, a loira vem balançar O duro, oi, oi, oi O corpo passa, alguém com uma dança Os olhos sofram, não me querem queimar Porque é uma chisura, que é muita loucura Só o teu lado é onde eu quero estar O teu corpo passa, alguém com uma dança Os olhos sofram, não me querem queimar Porque é uma chisura, que é muita loucura Só o teu lado é onde eu quero estar Vem ser toda a vida que nos vais virar Deixou o meu corpo em vez de ser Vem entrar no rito e não digas que não Prova que és louco de entrar no jogo Deixou o meu corpo de sedução O teu corpo passa, alguém com uma dança Os olhos sofram, não me querem queimar Porque é uma chisura, que é muita loucura Só o teu lado é onde eu quero estar O teu corpo passa, alguém com uma dança Os olhos sofram, não me querem queimar Quem é uma chisura, que é muita loucura Só o teu lado é onde eu quero estar Vem ficar comigo, não queres parar Segue a corrente, deixe o meu par Vem entrar no rito e não digas que não Prova que és louco de entrar no jogo Deixou o meu corpo de sedução O teu corpo passa, alguém com uma dança Os olhos sofram, não me querem queimar E vem me segurar, também com uma loucura Só o teu lado é onde eu quero estar O teu corpo passa, alguém com uma dança Os olhos sofram, não me querem queimar Quem é uma chisura, que é muita loucura Só o teu lado é onde eu quero estar